Eu queria, por exemplo, entrar num sindicato. Quando me falaram sobre um sindicato, eu procurei entrar dentro do sindicato, sabe? Procurei me especializar e procurei saber o que que eles queriam. Foi aí que eu fui a minha virada, deixaram, sabe? Me personalizar pra trabalhar pra investidor e pro sindicato. Bacana. E você começou nesse mundo dos sindicatos nessa época de 2015, 2016, não foi? É, eu não lembro certinho o ano, mas eu sei que foi, eu acho... Daí, se eu não me engano, foi em 2016, 2017, ali eu já tinha o meu Blogabet, né? E ali no Blogabet eu já comecei a filtrar pra fazer o que o sindicato pede, né? Que é o mercado pró, né? O mercado com equidências maiores, trabalhar em handicap. Aí eu procurei fazer aquilo ali, que foi o que eu aprendi principalmente com o Josué, sabe? Lá nos TS da academia. Então, aí começou a surgir oportunidade, né? Foi que o sindicato me procurou. E daí eu passei por um período longo em teste no sindicato, sabe? Eu entrei muito cedo no sindicato, só que eu fiquei muito tempo em teste. Então, não foi, por exemplo, eu entrei no sindicato já no modo pró, né? Então, eu fiquei em teste. Foi ali que eu me dediquei bastante, sabe? Até me isolei um pouco e trabalhei pra ser contratado no sindicato, né? Sim, você chegou a ficar quantos meses em teste? Seis meses? Um ano? Mais do que isso? Mais, cara. Eu sei que assim, ó, eu entrei... Quando me convidaram pra entrar em teste, eu achei que ali tava já o... Ali, vou entrar no sindicato agora e deu, né? Beleza. Aí eu entrei, eu fazia, eu sei que eu já... Eu tinha todos os métodos, só que eu queria entrar logo, porque quando eu entrei, a pessoa que me recomendou era uma pessoa de fora, né? Eu nem conheço, né? Ele me encontrou pelo Blogabet. E aí ele me falou, ó, tu tem que ter 5% de ROI lá que eles vão te contratar. Ele me falou, e se deu, né? E aí eu acabei... E eu acabei fazendo mais aposta, né? Fiz uma quantia, assim, maior. E eu tava com 5%, só que o sindicato falou, Não, tu tem aqui um número bom e tal, mas tu tem muitas apostas. Não é o que a gente quer. Tu tem muitas apostas num período curto de tempo. Então, eu tive que me reventar dentro do teste no sindicato. E eu fiquei... Deu um torno, acho que deu um ano e meio em teste. Sim. Até porque quando você tá em teste no sindicato, eles não colocam limite de apostas, né? Eles deixam livre. E aí, se o cara for muito agressivo, geralmente eles deixam de fora. Exatamente. Eles pedem o quanto um filtro maior, tu dá aquela seletiva maior, além do trabalho com limites, com aquelas regrinhas básicas, né? De gente quer PSA, tipo, Over e Under só, apenas Mercado Pro, né? Só que daí eles tão até avaliando ali. Tem que ser, por exemplo, ligas especialistas, não pode fugir disso. Várias regrinhas, né? Então, o meu problema foi... Eu identifiquei, né? Quando eu cheguei aos 5%, eu perguntei lá pro gerente, ó, tô com os números bons. Daí ele falou, não, tu tem os números bons, mas a quantidade é enorme de apostas. Então, eles criam um filtro dentro daquilo ali, né? Sim. Sei como é. E explica pra galera aí o que seria o sindicato. Porque, assim, sempre chega essa dúvida pra mim nas minhas redes sociais. Eu explico do meu jeito. Eu atuo também em sindicato. Você também atua. Só que você é um cara mais experiente, né? Então, explica pra galera aí. O que seria sindicato? É, o sindicato nada mais é que um grupo de investidores, né? Diante desse grupo, eles vão ali contratar tipsters profissionais. Eles vão avaliar os números. Pode ser que a pessoa pode entrar lá direto. Ou um período de teste. E aí vão pagar uma porcentagem, né? Aí depende do sindicato. Tem uns que trabalham por unidade. Tem uns que trabalham por porcentagem. Aí tem os métodos de pagamento. Às vezes por trimestral. Às vezes por mês. Às vezes por ano. E eles pagam um porcentagem. Geralmente a porcentagem que eles pagam é em torno de 30%, né? Do que eles ganham, né? Sim. Bacana. E eu passei seis meses pra entrar, né? Eu não fui indicado diretamente pelo sindicato. Na verdade, eu iria passar pela experiência de seis meses. Mas quando chegou com cinco, quatro meses. Já mandei mensagem pedindo pra eles me adicionarem lá como pró. E acabei sendo aceito. Também foi por um cara de fora. Mas eu senti muita dificuldade. Principalmente quando eles limitaram a quantidade de apostas que eu tinha. Porque eu era um cara muito agressivo em termos de competições. Eu cobria todas as competições que tinha pela frente. Porque eu também tinha muitos scouts pra poder me auxiliar, né? Eu cobria Série A, B, C, D. Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Sub-20, aspirantes, estaduais, regionais, entre outros. E aí acabei sentindo muita dificuldade. Mas isso foi uma coisa que também, dentro das nossas conversas que nós já tivemos. Você entendeu. E quando você passou a entender que você tinha que filtrar bem as suas apostas. Foi onde você começou a ter melhores resultados, né? É, foi aí que eu consegui. O que eu senti uma dificuldade na época foi de... Eu tava já me especializando a trabalhar com stake não fixa, né? E no sindicato que hoje eu trabalho é stake fixa e tu pode fazer uma aposta por jogo, né? Então, é praticamente ali que eu tive que me reventar um pouco, né? Porque às vezes tu acha que não, é tranquilo, mas muda muito, né? E isso eu senti. E a questão das limitações, né? O sindicato que eu trabalho, ele coloca, por exemplo, limites por semana, né? Tu tem tantas apostas por semana. Então, tu acaba filtrando mais. Então, muitas vezes, tu tem uns métodos bons que tu acaba pegando que tem valor. O que tem valor no longo prazo vai te dar lucro. Só que dentro do sindicato, tu vai ter que aprender a utilizar o filtro, né? Porque não adianta, por exemplo, pegar tudo que tem valor e daqui a pouco tu vai chegar... Tu vai conseguir fazer a quantidade, dependendo de quantos campeonatos tu trabalha por mês, quantos campeonatos tu trabalha, né? Tu vai chegar na semana ali, por exemplo, gastou tudo as unidades que tu tem de limite até o meio da semana e vai perder oportunidades no final de semana, apostas melhores, né? Então, não é tu pegar tudo que tem valor, é tu identificar o filtro onde tem mais valor, né? Isso aí. E você chega até filtrar pra não fazer na sua banca, né? Ou é diferente? Como é que é essa relação das suas apostas pessoais pras apostas de sindicato? A gente sabe que lá o filtro tem que ser maior. E aí, quando é na sua banca hoje também, você já acompanha o mesmo filtro? Já é um pouco mais conservador? Ou você passa a fazer algumas coisas mais à vontade, algumas apostas mais agressivas na sua banca pessoal? Na boa, eu faço um filtro maior, mas ainda o sindicato é um filtro que eu dou dentro do meu filtro ali, sabe? Basicamente, resumindo, é um filtro ainda maior no sindicato. É, acaba sendo um filtro do filtro, né? Exatamente, é. Mas ainda, o trabalho no sindicato me ajudou muito, sabe? O período de teste me ajudou muito nessa questão do filtro, sabe? Sim. A gente dá muito importância, sabe? Pra não pegar, às vezes, o cara acha que tem um valor, às vezes tem um valor mesmo, só que daí já passa muito perto do especulativo, né? Exato, até porque é como se fosse uma mentoria, né? Que você, quando tá ali no período de teste do sindicato, você acaba tendo. Porque você faz suas apostas tranquilamente, tudo bem. Só que, quando você entra no teste do sindicato, o próprio sindicato impõe limites pra você. E ele direciona você, ó, não vai por esse caminho não, cara, vai por aqui, como, por exemplo, pra mim. Eles simplesmente cortaram a série A e a série B, competições que eu gostava muito de trabalhar. E logo no início, quando eu entrei no sindicato, eu fiquei impossibilitado de fazer essas apostas. Só fazia apostas na série C, série D e outras competições. E aquilo ali me levou pra ter melhores resultados nessas competições menores. Só que me criou um interesse muito grande em estudar mais a série A pra poder melhorar. E hoje eu consegui dar a volta por cima e consegui levar as apostas pra série A e pra série B. Uma competição que eu terminei muito bem no final da temporada passada. Por conta dessa dedicação, né? Então, é muito bom a questão do teste do sindicato pra poder a gente ajustar o que a gente tá fazendo. E poder ter uma direção com pessoas mais experientes que a gente. Que estão sempre olhando ali as anotações que a gente tá fazendo nas nossas apostas. É, o que tu falou também, eu sou impossibilitado no sindicato, por exemplo, de apostar em over. E eu lembro, quando eu fazia o teste, eu buscava muito a questão do over. Então, às vezes, acabava pegando coisas que não tinham valor. Então, na avaliação deles, lá quando eu fiz o teste, que over eles cortaram que eu não era lucrativo no over. E isso me fez aprimorar, sabe? Hoje, eu já me sinto muito melhor de apostar no over que antigamente. Então, tem essa parte boa, né? Sim. Eu, por exemplo, me cobro muito, sabe? Eu, quando erro, às vezes, uma aposta, eu me cobro muito porque eu errei, sabe? Eu tento sempre ver o porquê, sabe? Sim. E qual o caminho que a galera tem que fazer pra poder também chegar a um sindicato? Pra fazer... Fala sobre as suas dificuldades que você teve até chegar no sindicato. E o que você faria de diferente, se você fosse começar do zero hoje, pra você poder chegar mais rápido no sindicato? Cara, o sindicato, tu tem que ter muito foco, né? Tendo um foco bom, tu vai conseguir entrar, mas só que tu tem que identificar isso e ter paciência, né? Eu digo assim que eu consegui muita coisa, foi porque eu insisti. Eu insisti bastante nas coisas, então deram certo. Por exemplo, hoje a pessoa tem que ter um registro, né? Um registro público, seria no Blogabet. E já vê o formato que o sindicato quer. O que que é? Seria casas profissionais, né? Então, não adianta a pessoa estar lá registrando em casas europeias e que não vai ser contratada, né? O sindicato quer ou a pessoa é um micro, né? Então, aí tu vai ter que ter paciência, né? Que não adianta registrar, ele consegue registrar em um mês ali que não vai ser contratada, né? O sindicato quer procurar alguém que seja capacitado, né? Seria bastante tempo, né? Sim, com certeza. E deu uma travada, mas eu acho que a galera entendeu aí o que o Luciano falou sobre a questão do foco, da insistência, do trabalho dos mercados profissionais e também do registro das apostas que é essencial. Se você utiliza um Blogabet, se você já é lucrativo e você ainda não tem um Blogabet, infelizmente você está perdendo tempo porque você pode atingir um potencial muito grande. Quer trabalhar para os sindicatos e mandar basicamente as mesmas apostas que você faz para a sua banca, você mandar para eles e conseguir ter um retorno com isso, né? O Blogabet eu digo que é essencial, né? Para uma pessoa que quer trabalhar no sindicato. Porque é onde está o teu registro que o sindicato confia, né? Então ele vai procurar ali, né? Não vai procurar por exemplo um canilha ou algo do tipo.